Dois números naturais são tais que a sua soma é igual a 209 E o quociente do maior deles, pela diferença entre eles, é igual a 6 Encontre esses números Então, o mais difícil é encontrar essa segunda equação aí Depois é só resolver um sistema Então, ele fala aí, a sua soma, dois números naturais, né? Vou chamar o número x e o número y, tá? Então, a soma, ou seja, x mais y É igual a 209 Essa é a minha primeira equação A segunda é o quê? O quociente, ou seja, é uma divisão Então, vou ter aqui uma divisão Do maior deles, né? Qual é o maior? Tanto faz, né? Como eu não sei qual é o maior Eu posso supor que qualquer um dos dois seja o maior Ou x ou y, tá? Eu vou supor que o x é o maior Vou botar o x aí em cima, tá? O quociente do maior deles, pela diferença entre eles Ou seja, a diferença entre eles Eu vou fazer x menos y Ou y menos x Tanto faz, né? Mas, ele fala que esse quociente é igual a 6 Ou seja, é um valor positivo Se ele é um valor positivo Essa diferença aqui eu tenho que fazer do maior pelo menor, certo? Porque se eu dividir o menor Se eu subtrair o menor pelo maior Isso daria um número negativo, certo? Então, eu não vou fazer y menos x Eu vou fazer x menos y Se ele tivesse dito aqui que seria igual a menos 6 Aí eu teria que botar o y menos x, tá certo? Só um adendo aí Então, eu encontrei essas duas equações Agora, eu resolvo esse sistema Tá? Como é que eu vou resolver esse sistema? Esse segundo aqui eu posso trabalhar ele antes Pra ele ficar menos feio Posso multiplicar cruzado aqui Multiplicar cruzado Vou ficar aqui com x igual a 6x menos 6y Certo? O 6 aqui faz a distributiva O que eu vou fazer? Esse x que tá aqui eu vou passar pra direita Então, eu vou ficar com 0 igual a 6x menos x menos 6y Certo? 6x menos x, 5x menos 6y E aqui eu vou botar igual a 0, tá? Porque o 0 é a esquerda ou o 0 é a direita Tanto faz Então, eu montei agora As minhas duas equações Como a gente tá acostumado A ver 5x menos 6y igual a 0, tá? 209 O phase norm Certo? E aí a gente pode resolver, né? Ou por adição ou por substituição Eu acho que por adição aqui fica Fica tranquilinho Tá? É só eu multiplicar isso daqui por 6, por exemplo Que aí a minha equação vai ficar 6x mais 6y Igual a 9, 6, 54 5, 12 1.254 E a outra eu não mudo, né? Certo? Que agora, quando eu fizer Uma menos a outra Somar, né? Somar uma com a outra Aí esse 6y com menos 6y vai cancelar Então, 6 mais 5 vai dar 11x E aqui, 1254, né? Mais 0 E aí o x vai ser igual 1254 sobre 11 E essa divisão vai dar exata 12 por 11 vai dar 1 Sobra 1 vai dar 15 1 de novo 4, 4 É 4 Olha só Maravilha Então, o x é 144 Pra eu descobrir o y É só eu pegar Uma das duas equações aqui E trocar O x por 114 Tá? Que aí a gente consegue encontrar O y, né? Se fosse uma questão aí discursiva Tá? Por que que eu tô falando Se fosse discursiva? Porque aqui, quando você olha as opções Você já tem aqui A letra A O 114 que a gente acabou de encontrar Tá? Mas é claro Que se você substituir aí Você vai encontrar o y igual a 95